Fala rapaziada começando mais um vídeo com vocês é o seguinte hoje a gente vai ver aqui testar algumas coisas na cara eu ainda tô me familiarizando com o roleplay aqui né é não é um roleplay é uma mistura de roleplay com casual sei lá não é aquele roleplay do 5m já bem avançado né deu para reparar isso deve ter algum servidor que seja tem um cara falando acho que aquele cara de ontem mano belo carro em belo carro em acho que ele não reconheceu não cara não mano valeu valeu tá doido o cara quer oferecer carro mano ô ô irmão esse emprego é de que mano mano eu nem sei como tu faz o bagulho aqui ali ó tem um aparado lá em cima barra aceitar 8 ó é só tu escrevendo um caderninho aí ó e esse trampo aqui o que de caminhoneiro tá porra aí mano vai aparecer uma bandeirinha vai comer no seu mapa apareceu sim sim eu tô vendo entrega lá que aí você vai ganhar 4 mil aí eu vou entregar o que mano tem nada aqui e o que é isso tio sai de cima tem sim vai entregar sim vai lá entrega lá beleza não tem nada lá na bandeira vermelha segue segue nem se para onde tem que ir mano no meu tem carregamento e de boa vai lá e isso só falar nada já como é que tá meu caminhão né meu pai do céu mano cara já quebrou meu caminhão toda já foi embora eu tô furando a sinaleira toda aqui velho eu não vou respeitar porque vocês não gostam e aí tio o cara o cara lá vazou na frente mano vou seguir ele em velho se para ele sabe onde ele tá indo mano eu não sei onde que vai para ir não ixi já nem vou seguir mais mano o cara já bateu ali tá ligado vamos apertar f11 aqui f11 onde que tá essa bandeira ah tá ali ó então nossa fica muito ruim para ver hein é só eu fazer o que mano ixi sei lá para entender isso aqui mano acho que vou virar à esquerda aqui acho que é isso mano o cara tá querendo vir atrás deixa eu ver ele também não sabe onde que é mano ele vai se perder porque eu também não sei é só seguir mano só seguir que eu sei onde que é mano segue segue eu sei para ele renderizar mais rápido tem alguma opção tem mano PC novo é lógico que eu não falei isso para ele né mano eu não sei eu não sei não mano eu não sei não PC novo é foda seu nome seu nome é vinte e nove vinte e nove? é seu nome mesmo vinte e nove ou é o apelido? é seu apelido vinte e nove? não meu nome é Phil é Phil? ah tá trio pode crer trio a parada é aqui velho cara esse cara aqui mano tá metendo um tiro em quem ele é? ai será que eu vou entregar o caminhão e vou ficar a pé aqui agora? este é o dilema pronto e mano agora a gente vai ter que voltar para lá de algum jeito velho tem que chamar o Uber alguma coisa aperta F1 aí vou chamar o Uber acho que pega seu celular quer dizer aqui ó tem o peça uma ajuda médico chamar mecânico chamar polícia e chamar Uber tem calculadora ah tá isso aqui para a polícia dançar eu chamo Uber é só aguardar enviar SMS Waze ah tem Waze velho hum pode crer velho a gente é o mundo da internet envio dinheiro para os jogadores tô chamando ele pode crer mais informações aqui tá seu serial não sei em que porra é essa peraí pronto ele já tá vindo o Uber já tá vindo já? Ih rapaz chegou um cara aí rapaz o cara chegou estiloso em já é é é tu tem carro? tu tem carro para levar a gente de volta? tranquilo mano tô a pé mesmo porra como é que a gente vai embora daqui agora véi mano tem que ir a pé tá ligado carai mano tá longe véi cadê cadê o cadê o cara que tava aqui? sei lá acho que saiu o Uber É isso, é Uber É, opa Quanto que tá? Quanto que é privado? 800 800, mano, caralho, se é um Uber mesmo é um táxi Eu pago Mano, eu te juro, eu sou um Uber Qual é o seu nome? Gabriel Não, pode entrar no carro E você me manda ele andando Vamos embora Vamos rachar aí, 400 cada um Entra aí Aí sim Caralho, irmão, os carros saíram aqui, mano Tá daquele jeito, hein É, tá meio quebrado, né Tinha meio mecânico aí, mas nem um TTC apareceu Tem outro cara aqui, ó Tinha outro cara aí, mas o cara sumiu Cadê ele? Sei não, tio, o cara acho que foi embora Foi a pé Você pagou quanto nesse carro aqui, mano? Foi, acho que 18 mil 18 mil, mano, quebrado ou novo? Chegou aí, bro? Não, não Tem que pagar milzinho ali pra fazer data agora Deixa eu baixar mais aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver É o meu, é o meu, é o meu do BD3 atrás, beleza? Eita porra, cara, ele tá... Carrinho rápido, hein Cuidado aí, mano, você tá quebrando a cidade, hein Fiquei em cima, mano, meu irmão Fiquei em cima, hein, ó Eita porra, cara de Ferrari, velho Olha, essa cidade tá tudo rico aqui, tentando ganhar meu dinheiro em suado Também, mano Aê, aê sim, valeu, aê, mano Ô, se eu te dá uma dica aí, ô Uber Se você ficar lá naquele local parado, você vai ganhar muito dinheiro, mano Ah, tá Só uma dica aí, valeu, hein, mano Caralho, o negócio aqui dá dinheiro, hein, mano Só pra levar uma carga até ali, tá ligado A parada é só pra levar uma carga, mano O que que é isso aqui? Aqui você vai ganhar mil A mil e mil e cento e cinquenta Mil quatrocentos e setenta e nove Dois mil E aqui você vai ganhar quatro mil Caralho Bom, vamos testar um por um, né Não sei o que que é isso aqui Provavelmente é pra levar em algum lugar também Tá, porra Que que é isso, mano Olha o carrinho, mano Meu pai do céu, velho Que carrinho idiota é esse, velho? É carrinho de aeroporto, quer ver? Onde que a gente vai ter? Onde que a gente vai ter? Nossa senhora, mano O que que a gente tem que fazer, velho? Cara, é muito ruim seguir por isso aqui, velho Vamos reto, vamos reto Ah, tem o GPS, o GPS Cadê? Celular Waze É... Ixi, não tem a parada aqui, não Prefeitura Não tem, não, mano É, rapaziada, não tem, não Vamos ter que ir Sai, celular Vambora O pessoal só fica fazendo aquele trampo ali, tá ligado? Aí ele vai dar dinheiro O cara tá pagando 4 mil, velho Eu tenho que... Vou continuar reto aqui Eu tenho que ver o que que tem mais aqui, mano Pra gente fazer Servidor tá com as pessoas aí Gente pra caralho Esse aqui já é outro dia, tá ligado? Que eu tô gravando Não é sequência com aquele primeiro vídeo, não Aliás, eu não sei nem se vocês gostaram ou não Mas eu tô gravando, mano O canal pode ficar sem vídeo, não Até chegar A minha peça que está faltando Que é a memória Enquanto eu estou gravando Tá Não, acho que vou ter que virar mais ali pra frente, mano Virar à direita aqui Depois eu tenho que ver o preço de algum carro, velho A gente já tem carteira de carro Então a gente vê algum carrinho barato Depois fazer esse trampo aqui Vou chamar o... O carinha A gente vai lá e vê o preço dos carros Ó, já é aqui já A gente vai ganhar 2 mil pila A gente vai ficar quase 10k, mano Quase 10k A gente dá pra comprar um carrinho sim, velho Pra não ficar a pé por aí, tá ligado? Vamos ganhar um dinheiro Pronto Entreguei aqui o carrinho A gente já tá com 8 Vamos chamar aqui o Uber Chamar o Uber Você chama o Uber Aguarde Vamos ver se aquele Uber vai atender nós Ó, coisa interessante aqui no celular, ó Se eu tentar chamar aqui de novo não vai, mano Pra não ficar toda hora chamando ele, tá ligado? Uber Isso aqui Não tem lá no 5, hein Ó Diferença Como é que opção é essa aqui de internet? Junta-se ao mundo da internet Ô, louco Dá pra entrar na internet pelo celularzinho aqui do jogo, mano Google Tradutor Vou clicar aqui Vai dar merda Já deu merda Ah, tem outros empregos aqui, ó Lixeiro Tem lenhador Caminhoneiro Minerador Fazendeiro E contrabandista Vender trigo Vender árvore Comprar sementes Hum, rapaz Tem outros empregos aqui sim, ó Tem outras coisas que dá pra fazer, ó Agência de empregos legais e ilegais Tem também Interessante Localizar Ó, olha lá o Uber Acho que é o Uber, hein Acho que ele aceitou Nem aparece pra nós Mas tá aí, é E ele nunca acertou o carro ainda E aí, mano Ô, me leva na loja de carro aí mais próximo Vai ficar quanto pra você? É, oitocentos pontos Oitocentos? De boa, de boa Rapaz, mas tá ficando rico esse Uber, mano Tá, olha que ele tá dando errado aí Ah, né Que que deu, que que deu? Carro de... Que que deu, mano? Nossa Senhora Agora tá aí você aqui, de boa Caralho Caralho Deixa eu... É, tem que chamar o mecânico Caralho, é foda aí, mano Caralho, é foda E compram ele Tá que pariu Ô, mano Quer te perguntar Qual o carro mais barato lá Que você viu lá Naquela loja lá Que você comprou? Caralho Tem... Plus, cara Acho que o mais baratinho Acho que é uns 9 mil De boa Acho que é esse aí Que eu tenho que pegar depois Calma É o... É o... É uma... Combi Uma combizinha É A gente tem que ir... Humildade Ih, rapaz Será que vai vir aqui o mecânico, mano? Acho que a gente tá... No deserto agora, hein, velho Aí é foda, hein, mano Deixa eu chamar o mecânico aqui Que que vê se ele vem Pô, será que não tem nenhum motor aí atrás, não, velho? Pra trocar Rapidinho pra trocar o motor Aí, o carro andando, mano Aproveita, aproveita Vambora Vai, vai Que isso Ah, não, mano Entra de novo Entra de novo Entra de novo Acho que ele tá com coisa, vai Aí, anda, 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 anda Ô, louco Aí, vamos ficar assim Vai ficar assim Até chegar lá na prefeitura Aí, aí Ó, tá falando, mano Uma hora a gente chega lá, velho Uma hora a gente chega lá, né Acho que é mais fácil a gente ir correndo, mano Virar mecânico e consertar esse carro, sei, ó Ai, mano Pô, tá cheio de coisa ali pra fazer, velho Pô, eu vou ali pegar um prato pra comer, calma aí, que eu tô morrendo de fome, já Que merda Não, não é aí, não, não é aí, não, não é aí, não Não é aqui, não Não é aqui, não? Não, é no lanchezinho ali em cima Pô, aí ferrou, velho Tá, mano Tá, mano Vou largar esse carro aí Vamos lá Caralho, velho Vou correr com o cara aqui Quer que eu tenha uma moto e a moto tá quebrada também Aí tem essa, hein, mano Aí você quebra tudo, hein Caralho Eu vou depositar meu dinheiro ali naquela parada ali, velho Dá pra depositar, daqui a pouco eu morro do nada aí, perco meu dinheiro Que isso, é o Everson Zoya aqui, mano Agora que eu vim, eu preciso de que ele ia com o homem ali na hora, mano Cadê o cara, mano? O carro ali eu ia tentar roubar Que isso, mano, faz isso não, né? Vou passar ali no banco ali, vou passar ali no banco Será que eu não tenho amigo seu aí, não, de Uber? Pô, aí fode, mano Sou o único Uber da cidade Pô, cara, é o único Uber da cidade, velho Ô, eu acho que tem dinheiro deputado na conta Que que é? Que tem dinheiro deputado na conta? Uber, Uber, Uber Ô, Uber, Uber Ô, Uber, Uber Ô, Uber, deixa eu te perguntar, Uber Cadê? Tá trancado, Uber? Pode entrar, pode entrar, pode entrar Mano, tô achando que esse cara vai pegar nós e vai levar pra algum lugar Ele vai pra um lugar, eu vou pegar pra outro E aí, vocês que fazem? Mano, eu quero ir pra uma loja de carro Não, loja de carro não, loja de carro não Leva na prefeitura lá, lá onde que pega emprego lá Quanto fica a viagem? Fica 3 mil só Ah, você vai a pé, não, vou a pé, vou a pé, vou a pé Sai, sai, vou a pé, mano 3 mil vou a pé, mano Você tá querendo comprar outro carro já? É uma viagem? Lógico Fizendo de din-din, né? Porra, mas 3 mil aí é tenso, né mano? Deixa eu fechar a porta aqui, né? Cadê a porta? Aí, depois dá um carro pra vocês Que porra é esse cara, mano? É, você é dona de loja de carro, mano? Toda hora você tá querendo dar um carro aí pra nós? Lógico, lógico É, filho Vem, vem, vem Quem é esse mano aí? Fiquei esse mano aí fechando do nada Vambora Ó, tem carro seguindo nós aí, velho Ó, ó Quem é esses fruta? Vambora, filho Vamos meter o louco Vambora Valeu, valeu, mano. O cara aí vai te pagar aí, ó. Valeu, mano. Não, eu te pagar não, eu pago o seu suporte. Que, mano? Você falou que ia pagar o cara. É, mano, eu falei mais do que não. Calma aí, eu vou te passar aí. Leva ali na minha moto. As ideias. Fala, mano, eu queria me empurrar a sua vida. Foi aí, mano. Foi, foi, foi. Valeu aí, mano, é nóis. Valeu. Ô, louco. Meu, é... Vai, vai andando aí que eu mostro o carro, mas vai... Caralho, esse UB tá foda, hein, mano. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Não deu ainda pra mostrar todos os empregos ali. Ele não comprei o carro. Mas, pra você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. Parado no bailão, no bailão. Ela copou o poção, o poção no chão. O po-po-po-poção no chão, o po-po-po-poção no chão. O po-po-po-po-poção no chão. Eu, parado no bailão. 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 Obrigado.